Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos acompanhadas da minha árvore de Natal, porque o Natal já chegou praticamente, né minha gente? É impressionante como esse ano passou rápido e como passa rápido os meses também, porque a última vez que eu estive aqui para mostrar produtos acabados já está com quase três meses, foi em 20 de setembro que eu apareci com os últimos produtos acabados e já juntou uma quantidade que vocês não tem noção, calma aí. Olha o tamanho dessa sacola, quase não dá para aparecer no vídeo de tão grande, de tanto produto acabado que tem aqui, então a gente não pode nem enrolar e começar logo esse vídeo. É tanto produto que é capaz que esse vídeo tenha que ser dividido em duas partes para não ficar tão extenso e chato ao mesmo tempo. Então, se eu notar que está ficando longo, eu corto o vídeo e continuamos na semana que vem, certo? Então, não quero enrolar muito, é vídeo de produto acabado, tem muita coisa, então vamos começar. E o primeiro produto é um produto de cabelo, é esta progressiva de chuveiro da Secret Liss, que foi um recebido lá da época da Glambox, porque eu ainda assinava a caixinha quando eu recebi esse produto. E ela é uma progressiva de chuveiro mesmo, que faz o trabalho dela em apenas cinco minutinhos e realmente, gente, ela entrega o resultado que promete. Ela deixa o cabelo muito mais liso, diminui muito o frizz, fica mais soltinho, mas é claro, você aplica como uma máscara de hidratação em toda a extensão do cabelo, deixa cinco minutos, enche a água e depois você precisa secar com o secador e se tiver prancha, qualquer coisa assim, melhor ainda para deixar ele mais lisinho, tá? O que eu achei é só que não é algo para ser usado sempre, com frequência muito próxima uma da outra, porque eu achava que meu cabelo ficava meio... como eu posso dizer? não sei nem como dizer, é tipo, meio esturricado, meio... sabe? Meio áspero demais. Então eu comecei a usar mais esporadicamente. Então eu usava duas vezes por mês, não usava com tanta frequência, porque eu achava que ele deixava o cabelo mais áspero mesmo. E ela tem pantenol e óleo de argã. Minha nota para essa progressiva de chuveiro é nota 8, porque se não fosse por esse aspecto que deixava no meu cabelo, eu usaria com muito mais frequência. E vamos seguir desse jeito, tá? Eu vou ir pegando, conforme eu for pegando aqui na sacola, eu vou mostrando para vocês. Não vou dividir por tipo de produto não, tá? Então eu acho que fica até mais dinâmico um vídeo assim. Então o próximo produto é este sabonete facial da Natura Faces. É um sabonete facial indicado para todo tipo de pele. E eu adorei este sabonete. Também foi um recebido da Glam. A maioria das coisas que vocês vão ver aqui é recebido da Glam, tá? Eu acho que a maioria. E eu adorava. Lava muito bem o rosto, é ideal para você lavar o rosto pela manhã, no fim do dia também, se não usou muita maquiagem, né? Porque não é um sabonete demaquilante, é um sabonete para limpeza facial. Então é indicado para só lavar o rosto sem ser demaquilado. Embora quando eu estava com uma maquiagem mais levinha também, ele fazia um bom trabalho. Então eu gostei muito, indico. E minha nota para esse sabonete é nota 9. E o próximo produto é este tônico suavizante da Zipora Cosmetics. É um tônico facial. É o spa tônico suavizante que contém camomila e calêndula. Eu usava ele no meu skincare noturno e coincidiu de ser na mesma época que eu usava este sabonete também. Então eu lavava meu rosto com sabonete e depois eu vinha com tônico com o auxílio de um algodão e aplicava em todo o meu rosto. E o que eu achava interessante é que ele tinha umas mini partículazinhas, meio marronzinhas, mas não era muito, era assim, um ou outra. Então eu achava estranho e ao mesmo tempo interessante. E ao ler também não fala nada sobre isso, então eu não sei muito bem se era para estar ali ou não. Mas em todo caso eu gostava de usar. Minha nota para este tônico é 7 de 10. O próximo produto é este sérum de efeito secativo da Dermachem. E tem vídeo dele nesse canal, tá? Tem vídeo dele nesse canal, no TikTok, no Instagram, em todo lugar tem vídeo desse sérum que eu fiz e eu simplesmente adorei e não deixo de usar. Já estou no meu segundo vidrinho deste sérum, tá? E ele realmente funciona. Ele seca muito mais rápido as espinhas. Eu depois que troquei a minha pílula, né? Que eu tomava uma pílula durante um bom tempo, quase 10 anos eu fiquei tomando a mesma pílula. E a minha médica indicou trocar, porque já não estava mais fazendo tanto efeito. Porém, para a pele ela era maravilhosa. E depois que eu troquei, começou a surgir aí umas espinhas, comecei a me sentir adolescente novamente, tá? Porque na minha adolescência, no final mais da minha adolescência, eu tive muito problema com acne. Então voltou aparecer algumas espinhas. Aqui mesmo eu já tô com uma. Apareceu uma aqui. Tenho. Em vez do outro, aparecem umas espinhas e ele resolve o meu problema. Então ele adianta muito mais rápido, ele deixa as espinhas secarem muito mais rápido. Então eu recomendo este sérum, tá? De efeito secativo da The Machine. E depois dá uma olhada. O vídeo que eu fiz falando sobre ele é um shorts, então tá mais fácil de encontrar também. E minha nota pra ele é 10, sem dúvida. E o próximo produto é produto de cabelo. Eu estou falando dessas colorações da Coriton. Aqui tem duas, mas não é que eu usei duas ao mesmo tempo, tá? Porque pra essa mirreca de cabelo que eu tenho, uma dessa daqui dá e ainda sobra, se eu quiser. Mas como já tem três meses, nesses três meses eu já usei duas colorações colorações no meu cabelo. E eu tô usando a cor 6.0, que é o louro escuro. E eu tô gostando dessa tintura da Coriton, tá? Ela tem queratina, silicone e tem também proteção UV. E garante cobertura total aos fios brancos, que é o que tá acontecendo comigo, né? Começou a aparecer uns cabelinhos brancos por aqui e eu resolvi começar a pintar pra não ficar muito visível, tá? Antes de que comece a ficar muito visível, né? E quem tem feito a aplicação em mim, quem tem pintado meus cabelos, é meu excelentíssimo marido. O que mostra que é super fácil fazer a aplicação dessa tintura. É ele que tá aplicando pra mim. Eu nunca pintei meu cabelo sozinha. Então, ele que tem pintado pra mim. Nos dois, né? Nas duas vezes que eu usei, foi ele que fez a aplicação. E é super fácil. Meu cabelo aqui, ó, tá todo bonitinho na cor certinha. Embora eu notei que na última vez, ele ficou mais escuro do que na vez anterior. Então, eu não sei bem. Mas, as duas vezes foi a mesma tinta. Então, a minha nota pra essa coloração é 9 de 10. E o próximo produto é este hidratante corporal da Nativa Spa do Boticário. É o Orquidio Nui. Ele contém óleo de quinoa e é simplesmente maravilhoso. É muito cheiroso, hidratante ao extremo. Então, é perfeito. E esse daqui foi um mimo recebido lá do próprio Boticário, tá? Pra quem não sabe, o Boticário tem campanhas ao longo do ano pra você ir lá, cadastra e recebe um mimo. Vai lá retirar na loja só fazendo um cadastro. E esse foi um dos meus recebidinhos desse ano. Então, eu amei. E é super cheiroso. Daquele jeito, como vocês já sabem, né? Boticário arrasa na hidratação corporal. Então, minha nota pra esse hidratante corpo é 10 de 10. Próximo produto é este esfoliante facial da Barbose Beauty. Esfoliante em gel. É de maracujá. E eu simplesmente adorei. Ele tem umas partículazinhas assim, bem pequenininhas, que esfolia sem agredir a pele. O que é maravilhoso. Gostei muito. Também foi um recebido da Glam. Esse daqui. E minha nota é 9 de 10. O próximo é este pó banana da Ruby Rose da linha Fuse. Que tem um efeito super aveludado. É super fininho. Não deixa pigmento amarelado na pele. Gosto muito e indico também, tá? E a nota pra este pó é 8 de 10. O próximo é esta máscara de hidratação da Eico. É o Cura Fuse. É uma máscara de tratamento intensivo. Ela contém própolis, jaborandi, babosa, rícino, abissínia, pantenol, vitamina C e filtro solar. Tem 1kg. É uma máscara que hidratava muito o cabelo, deixava o cabelo bem hidratado. Cheirinho gostoso, mas não deixava aquele cheiro no cabelo, sabe? Sentia o cheirinho normal de limpeza. Mas não é aquela máscara muito cheirosa que deixa no cabelo, né? Bem consistente, durou bastante horrores e eu gostei muito. Eu lembro que foi até uma compra que eu fiz lá na Beauty Show que rolou este ano. Então, minha nota pra essa máscara da Eico é 7 de 10. O próximo produto é um que rola sempre por aqui, que são os desodorantes da Nivea. E esses aqui são os 3 da mesma linha, que é o Black White, que é o Invisible. Invisible Clean. É o rosinha. E eu gosto muito desse desodorante, minha nota é sempre a mesma. 10 de 10. O próximo produto é outro item de maquiagem, que eu estou falando da máscara de Sirius da Essence. É a Love Extreme, que é uma máscara de volume e é a minha favorita dos últimos tempos. Esta é a minha máscara favorita dos últimos tempos. Eu até estou usando ela. Não precisa muita coisa pra ficar com cilhão bonito, com volume e bem alongado, que é o que ela faz, tá? Essa máscara é maravilhosa. E minha nota pra ela é 10 de 10. O próximo produto é este shampoo da Felps. É o X Nutritive ou X Nutritive, não sei bem como que fala. Mas é isso. É esse o nome. Ele é indicado pra etapa de nutrição. E sim, ele hidrata e nutre muito o cabelo. Eu gosto muito dos produtos da Felps. E a minha nota pra este shampoo é 8 de 10. O próximo é um produto de maquiagem também, sempre aparece por aqui, que é o meu corretivo da vida. Eu estou falando do Flawless, da Ruby Rose. A cor que eu uso é a Beige 3 e sempre que tem vídeo de produto acabado aqui, sempre aparece um tubinho desse também. Então, minha nota não podia ser outra, né? Porque eu não vivo sem esse corretivo. É 10 de 10. O próximo é um creme de mão, de mãos da Natura, da linha Todo Dia. Esse daqui é um creme de mãos de cereja e avelã. Ele nutre com probióticos, tem manteiga de cacau e óleo de linhaça e é simplesmente maravilhoso. É aquele hidratante que hidrata de verdade a mão e fica aquele cheirinho gostoso que dá pra sentir, assim, a distância. Pois é, é essa. É esse tipo de creme. Recomendo, adorei e minha nota é 9 de 10. O próximo produto são esses lenços demaquilantes da Miss Rosé. Esse daqui é o de colágeno, que revitaliza e tonifica a pele. Contém extrato de aloe vera e camomila e remove a maquiagem também à prova d'água. E eu usava mais em atendimento, tá? Então, assim, antes de começar a preparação de pele, eu passava o lencinho no rosto das minhas clientes e gostava muito, porque às vezes elas estavam com ainda vestígio de maquiagem. sai tudo, tá, gente? Tira toda a maquiagem mesmo. Gostava muito sem agredir a pele. Então, minha nota é 8 de 10. E eu acho que a gente vai ter que ir já finalizando esse vídeo, tá? Vou pegar só mais dois produtinhos aqui pra gente finalizar e continuar na semana que vem. Combinado? E o próximo produto é esta amostra aqui deste sérum de alta potência de vitamina C da linha Botica do Boticário. É uma amostrinha que eu recebi na última compra que eu fiz lá no Boticário. E eu gostei, viu? Porque você sente realmente que ele cria tipo um escudo na pele. Ele é indicado pra ser usado só à noite e depois que você usa, você não pode mais ficar tendo luminosidade na pele. Luminosidade de televisão, de celular, de luz, nada. Você tem que passar e ir dormir. É isso que eu tenho feito. E eu gostei. Você sente mesmo. E sente que a pele fica mais luminosa também no dia seguinte. No dia seguinte é só lavar bem o rosto, né? Não pode se expor ao sol de cara. Então, tem que lavar bem o rosto. E aplicar o protetor solar. Ele tem um teor de vitamina C um pouquinho mais alto. Tem 10% de vitamina C, o que é maravilhoso pra pele também. Então, minha nota pra ele está sendo 9 de 10. E o próximo e último produto é esta amostrinha também de hidratante corporal da Eudora. É o Estance de Leite de Avelã. Passou, secou, hidratou. Pele hidratada e protegida. O que eu gostei é pouquinho, mas deu pra usar de uma vez só, né? E nesse dia que eu usei, eu gostei. Fica aquele cheirinho suave na pele e bem hidratada. O que é maravilhoso. Então, minha nota pra esse hidratante é 8 de 10. Acho melhor a gente parar esse vídeo por aqui. E semana que vem a gente continua com o restante, porque é muita coisa. Eu não quero que fique um vídeo tão extenso. Combinado? Então, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar esse vídeo, dizer aqui se você já usou algum desses produtos, qual você usou, qual você mais gostou, o que você acha. Concorda com a minha nota ou não? Comenta. Quero saber, tá bom? E semana que vem eu volto com o restante dos produtos acabados. Um beijo e até a próxima. Tchau!